Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Hoje eu estou aqui em Santo André, aqui atrás de mim, para quem é da região, o Shopping ABC Carrefour, aqui embaixo está passando a Avenida Pereira Barreto. E ali atrás, o nosso novo lançamento da E-Maze. São unidades 165, 227 metros quadrados. E eu quero te apresentar agora o decorado de 227 metros quadrados. Vamos lá? E aqui estamos nós, nesse decorado de 227 metros quadrados. Só que a gente já está no hall privativo, então cada unidade, seja ela de 227 ou de 165, tem o seu hall privativo. Aqui teria uma porta, geralmente decorado ele não tem portas, então só seguindo o padrão. E essa é a sala de 227 metros quadrados. Olha só a amplitude dessa sala, varanda social e do lado totalmente oposto, a varanda de serviço. Então, aqui na varanda de serviço, é onde a gente coloca a condensadora do ar-condicionado. Também você consegue ter a visão. Então você consegue ter a visão, tanto para um lado, quanto para o outro. Olha só o tamanho da sala. Muito bom. A gente já vai na varanda. O lavabo. Certo? E aqui, a cozinha. Cozinha, área de serviço, área de serviço totalmente isolada. Essa porta aqui, vou voltar. Entrada de serviço, então eu tenho a entrada social. Entrada de serviço aqui. Entrada de serviço, eu tenho um banheiro para a empregada. A parte da máquina. E aqui é um depósito, então pode, para quem gosta agora do home office, dá para transformar aqui em um escritório, então ele fica bem privativo, não é pequeno. Então, dá também para transformar em um escritório. Então, você fica aqui, sua família fica já distante, você tem toda a tranquilidade para trabalhar ou deixar mesmo com uma dispensa. Lembrando que temos um depósito privativo no subsolo, então não tem a necessidade de ter dentro do apartamento. Por isso, pode estar transformando ele já no escritório. Isso, para quem vem de casa, a janela em frente, a pia, é fantástica. E aqui a gente tem um acesso para a varanda. A varanda social, churrasqueira a carvão, já quero que você imagine, você que gosta de receber pessoas, você está aqui fazendo o seu churrasco, já coloca a carne, a cerveja e já tem toda a galera reunida. Olha só, imaginou? Muito bom, né? Então, churrasqueira, colocado desse lado, dá para colocar, passar para lá, fica como da melhor forma para você decorar. Então, aqui, o bacana é que você tem muito espaço para inventar. Então, você pode usar da forma que nós estamos, deixamos como sugestão ou dá para mudar tudo. Aqui que estamos duas salas, sala de TV e aqui, para bater um papo, conversar, ler um livro ou não fazer nada também. Pode ser estar livre. Estamos na opção de três suítes, mas podemos fazer quatro suítes, então aqui viria onde é a sala de TV, teria a quarta suíte e o banheiro da principal, estou com dois banheiros aqui, quando é três suítes. Se eu fizer quatro suítes, o banheiro que está na principal passa para cá. Então, cada um ficando com a sua suíte. Suíte principal, vou deixar ela por último. E aqui vamos começar com as outras duas suítes. Ventilação natural, o armário, eu venho aqui do lado, vou ver aqui, é um armário fundo, não é só para enganar não, olha só o tamanho da janela. Aqui eles colocaram a sugestão de duas camas, vou colocar até uma caminha aqui embaixo. Então, provavelmente o cachorro, o gato, o papagaio e o periquito que vai tomar conta dessa, não tem jeito, não tem para onde correr. Essa é a primeira suíte. Vamos aqui, segunda suíte, então o armário já vem aqui. Você vê que a iluminação é muito boa, ou seja, em qualquer ambiente, as janelas são muito grandes. E aqui, o banheiro. Vamos lá agora, conhecer a suíte principal. Então, ela está com dois banheiros, então um banheiro senhor e senhora. Eu já entro aqui, tenho o armário dos dois lados, daqui, até o final, outro armário no fundo e mais armário. Então, este é o seu quarto. Esse é o banheiro que ficaria para a quarta suíte, começamos com três suítes, ela passa para a suíte principal. Então, cabe uma cama king tranquilamente, tem até a varandinha. E aqui, a localização, né? Carrefour, está aqui do lado. O começo do vídeo estava ali. E o shopping, aqui, exatamente. Então, Chocolândia, Avenida Pereira Barreto. Essa é a localização. Então, você está dentro da vila, é muito tranquilo, mas você está muito próximo de de tudo. Então, aqui em cima, já tem a vinda da Portugal, coca bambu, padarias, restaurantes, bancos, você já encontra de tudo. E para finalizar, o que nós temos aqui? O banheiro. Senhora, que já, na verdade, não é um banheiro, né? É uma sala de banho. E a banheira, não é esse modelo, mas nós já entregamos uma banheira. Espero que você tenha gostado aí desse decorado de 227 metros quadrados. Qualquer dúvida, pode me perguntar, chama aqui embaixo, vamos agendar uma visita. Se você ficou com alguma dúvida, tem uma descrição também aqui embaixo do vídeo. Então, até o próximo vídeo.